Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um cinto jeans reutilizando uma fivela que vocês já tem em casa e pernas de calça jeans, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão fazer, deixem sugestões também para as próximas aulas, tá bom? Então vamos assistir a aula pra poder aprender? Bora, bora! Pra fazer o cinto eu vou usar uma perna de calça jeans e vou cortar duas medidas com 56 cm de largura por 12 cm de altura Você vai precisar de uma fivela, vai posicionar por cima de um retalho jeans, vai contornar na parte de fora e na parte de dentro você só vai contornar desse jeito que eu tô mostrando, no centro você não vai contornar depois você tira a fivela, termina de contornar essa parte e vai ficar assim faça o contorno do lado também, deixando uma margem de dois dedos entre um contorno e outro e por dentro você vai fazer um outro contorno, mais ou menos na mesma medida da margem da fivela faz do outro lado também corte em toda a volta, deixando uma margem mais ou menos de um centímetro e meio, dois centímetros, deixa um pouquinho maior e também corte nessa parte do centro, desse jeito que eu tô mostrando faz isso do outro lado também você vai juntar jeans com jeans, ao lado de fora com o lado de fora, que vai ficar assim pra dentro, encaixadinho e vai costurar nessa marcação de dentro, em toda essa volta, com um ponto reto nessas partes mais arredondadas, faça piques, mas de maneira que não ultrapasse a costura se você quiser, pode costurar duas vezes pra ficar reforçado e corte esse excesso pra não ficar muito volume de jeans por dentro agora você vai pegar e vai virar, vai colocar avesso com avesso pra ficar tudo certinho, vincadinho no lugar, você pode usar o ferro de passar pra deixar tudo esticadinho você vai pegar um dos lados, nessa parte do meio e vai cortar até essa marcação que tem por dentro vai fazer isso dos dois lados dessa forma você vai encaixar a fivela aí por dentro essa abertura é pra você passar essa parte de dentro aí da fivela vai ficar por dentro, pra você conseguir encaixar a fivela por dentro vai encaixando ela toda aí direitinho no jeans vai ficar assim essa parte que foi cortada, você vai dar uma leve dobradinha pra dentro faz isso nas duas pontas e vai cortar um pouco desse jeans, desse excesso vai ficar mais ou menos da largura da própria fivela nessa parte eu vou usar cola quente pra fixar essa parte do jeans você pode usar cola instantânea uma outra cola que você tenha e fui colando o jeans aí em toda a volta pra fixar na fivela faz nos quatro lados eu arredondei as quatro pontas e pra evitar que ficasse desfiando eu fiz uma costura em toda a volta em zigue-zague você vai dobrar essa pontinha pra dentro e vai ficar rente essa marcação do acabamento do jeans e vai costurar com um ponto invisível vai fazer isso dos dois lados nessas duas pontas já tem um vídeo aqui que eu ensino como fazer a ponta invisível mas aí basicamente você tem que usar uma linha com uma cor bem próxima passa a costura pra um lado a agulha pro outro costura só um pontinho e vai indo, indo e voltando de forma que fique bem pequenininho o ponto que você vai fazer e vai ficar camuflado no jeans eu fui fazendo a costura bem nessa pontinha pegando no jeans que não tá colado pegava o jeans de dentro com o jeans de fora ia fazendo um pontinho bem pequenininho pra não aparecer faz isso de uma ponta a outra quando chegar no final você vai dando nozinhos nessa parte aí que vai ficar pra dentro nessa parte não vai aparecer então você vai dando vários nozinhos depois é só dobrar uma vez e dobrar mais uma vez essa pontinha da lateral você vai escondendo pra dentro e pra ficar mais maleável eu usei um alicate pra amassar pra essa ponta não ficar tão dura na hora de costurar e ser mais fácil de esconder esse acabamento da ponta aí você pode fazer isso nas quatro pontas eu não mostrei costurando os quatro lados porque o lado menor você costura igual ao lado menor depois você vem e costura os dois lados maiores é a mesma coisa o acabamento dos dois lados e vai costurando com um ponto invisível e quando finalizar você faz um nó também e aí Agora você vai juntar os dois pedaços de jeans pra fazer o cinto. E vai costurar deixando uma margem de um centímetro e meio. Você vai abrir essa parte que foi costurada e vai passar com ferro. Eu fiz uma marcação ao longo de toda a tira, em cima e embaixo, com uma margem de um centímetro. Você vai dobrar assim, juntando jeans com jeans, e vai fechar essa ponta. E vai costurar com uma margem de um centímetro. Vai fazer essa costura somente em uma ponta. Nessa ponta da dobra, você vai cortar um pouquinho do excesso. Vai abrir assim, vai passar o ferro e vai desvirar. Ajeita bem essa pontinha. Você vai abrir essa parte que já foi passada, já tá aberta, né? E vai dobrar com a marcação de um centímetro. E vai martelar pra ficar mais macio o jeans na hora de costurar e pra fixar no lugar certinho. E vai dobrando essa marcação de um centímetro das duas pontas. E vai passando com ferro. Pra vincar, pra ficar mais fácil na hora de costurar. Faz isso de uma ponta a outra. Nessa costura que juntou as duas tiras do jeans, eu dobrei e martelei também. Porque aí fica mais grosso e fica mais fácil depois na hora de costurar. E fui passando com ferro. Nessa parte de baixo e na parte de cima. Em toda a extensão do cinto. E você vai começar fechando assim. E vai passar novamente pra ficar bem certinho. Eu fui usando esses pregadores pra poder juntar pra ficar mais fácil na hora de costurar. Aí fui continuando passando e usando os pregadores pra poder marcar. E martelar novamente aí nessa junção da costura. Vai fazendo isso até a outra ponta. Você vai começar a costurar nessa dobra da lateral. Vai virar pra baixo e vai costurar até a outra ponta. A minha máquina é a Facilita Pro 4423. Eu posso movimentar a agulha. Se eu quiser que ela fique mais pro lado direito, mais pra pontinha do acabamento. Eu posso costurar bem na pontinha. Ou se eu quiser movimentar pro lado esquerdo. Pra fazer uma costura um pouco mais profunda. Eu posso também. Então eu passei uma costura de meio centímetro. Dessa ponta virando depois até a outra ponta. Uma costura reta. E usei uma linha de pês-ponto. Que é uma linha mais grossa. A própria prediz. Pra ficar com acabamento mais bonito. Eu passei a costura reta em toda a volta do cinto. E finalizei o acabamento bem aí na ponta. Nessa outra ponta que não tem nenhum acabamento. Eu cortei o excesso. E fiz uma costura em zigue-zague. Essa ponta que eu fiz o acabamento de zigue-zague. Vai passar assim por dentro. Você vai deixar uma medida de 6 centímetros. E vai passar uma costura reta. Esse é o resultado final do cinto. Me conta aí o que você achou dessa ideia. Se você vai fazer. Deixa aqui nos comentários. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima aula. Tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti